Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais uma dica de viagem pra vocês. Hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, o Delta do São Francisco, também conhecido aí como Foz do São Francisco, o lugar onde o velho Chico se encontra com o oceano, né? Fica aqui ó, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Acompanhe a minha aventura aí. Então galera, tô aqui no porto de Brejo Grande, onde eu vou pegar a embarcação aí pra conhecer a Foz do Rio São Francisco. Esse porto aqui, ele é conhecido como Marinas Club, por causa do nome desse restaurante aqui ó. E a embarcação que vai levar a gente hoje até lá, é a embarcação aí do Rodrigo, que é guia aqui no local. É a embarcação Cabeço com Rodrigo, né Rodrigo? Aqui é o seguinte galera, são 18km navegando aqui pelo Rio São Francisco, lá da cidade de Brejo Grande, até a Foz, até o Delta do Rio São Francisco. A paisagem é essa que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Muito bonito, de um lado a gente tem Sergipe, que é a cidade aí de Brejo Grande. E do outro, nós temos já Alagoas. Esse aqui é o primeiro ponto do nosso passeio. O barco tá aí ó, parado aqui, nós vamos visitar a comunidade de Cabeço. O nosso guia tava falando que na época aí de final de ano, carnaval, muita gente, ele traz muitos turistas até aqui. E deixa aqui o pessoal ficar acampado alguns dias aí nesse visual incrível que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? O encontro do Rio São Francisco com o mar. Imagina, você passar aí alguns dias acampado aqui nessa região belíssima. Muito linda. Olha só pessoal, aqui nós estamos em um dos pontos mais visitados aqui, que é o farol da antiga comunidade de Cabeço. Isso aqui tudo que vocês estão vendo, galera, isso aqui tinha uma comunidade, que é a comunidade de Cabeço, que ela desapareceu aí no mar. Lá onde vocês estão vendo o farol, o mar ele ficava dois quilômetros à frente do farol. E agora você vê que o farol ele já não tá mais na terra, ele já tá dentro do mar, né? Esse farol tem quantos anos, Rodrigo? Esse farol hoje, ele tem 416 anos. 416, né? Sim. Construído pelos holandeses, quando estiveram aqui na cidade de Brejo Grande. E perceberam que haveria necessidade grandiosa de haver um farol aqui, isso, há mais de quatro séculos atrás. Com isso também, podemos afirmar que o farol, ele ficava a dois quilômetros distante do mar. Isso há 23 anos, quando com a construção das hidrelétricas em Xinguó, o rio perdeu a sua força e o mar passou então a invadir e ocupar espaço. Essa região aqui, como foi falado, tinha muitas casas, igrejas, postos de saúde e tudo isso hoje está debaixo da água, destruído pelo oceano. Olha só, galera, o potencial que essa região tem aqui para o mergulho. Você imagina você poder mergulhar e ver toda uma cidade submersa. Igreja, postos de saúde, diversas casas, está tudo aí embaixo. Próximo do farol ali está toda essa comunidade de cabeça, que há 23 anos desapareceu com a construção lá do Xinguó, da hidrelétrica do Xinguó. O rio São Francisco perdeu a força e o mar foi ganhando espaço. E está aí, imagina você, mergulhador, poder mergulhar e conhecer toda uma cidade embaixo d'água. É um potencial enorme para o turismo, seria bem legal. E outra vantagem de você fazer o passeio contratando um barqueiro lá em Brejo Grande, é que esse ponto aqui onde a gente está não é visitado pelo Catamarã. Então se você vier de Catamarã para conhecer o delta do São Francisco, você não vai conhecer a história e nem conhecer a região aqui onde ficava o povoado de cabeça. Não vai nem chegar perto aqui do farol, que é cartão postal aqui da região. A missão é chegar até o mais perto possível lá do farol. Vamos lá? A missão é chegar até aqui dentro do Rafael Marinhão, que é que é foda aqui dele. É, né? Ele não tem uma base aqui não, mas esse é o cara que é foda pra cá. A base? Se você ia se arranhar ele todo o seu puto aí... Ia se arranhar, né? É, claro, tem um cara de estilo aí, outro... Ih, para ali atrás dele que eu subo. Já se vê. Estou de chinelo aqui. Já estamos lá, velho. Subo. Já estamos aqui, pô. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí galera, olha o que eu trago pra vocês, hein? Tô aqui, em cima do antigo farol de cabeça. Olha aí. Quase quatro séculos de história. Depois da construção da usina do Xinguó, ele foi... As águas do mar tomaram conta da cidade de cabeça, da comunidade de cabeça. E agora eu tô aqui, olha o que eu tô aqui, olha o que eu tô aqui, ó. Tentamos vir nadando, não conseguimos chegar até aqui, correnteza muito forte. Os pescadores, os pescadores, os pescadores trouxeram a gente, entrei pela janela lá embaixo, galera. Tá aqui, farol todo construído em bronze, por isso que nunca se acaba. 50% de bronze aqui no farol. Ó, aqui ficava o antigo... A iluminação que iluminava aqui, ó. E lá vem o barro. Vou descer pra mostrar pra vocês. Ainda tem um... Resquícios aqui do... Antigo piso, tá? Olha aí. Olha aí. Aqui, galera, a gente tá no delta do São Francisco, o encontro das águas aí do velho Chico com o mar. Aqui é o rio encontrando com a força do mar. Percebam que aqui é um lugar até um pouco perigoso, porque vem onda de tudo quanto é lado. É o rio encontrando com o mar. E desse lado aqui a gente tem as dunas. O espetáculo da natureza, delta do São Francisco, a foz do São Francisco. Na divisa dos estados entre Sergipe e agora aqui a gente tá em Alagoas. E aqui, pessoal, a gente tá aqui nas dunas. Pertinho aí, ó, do encontro das águas do rio São Francisco com o mar. Essas aqui são as dunas. Espetáculo também da natureza. Dei a sorte aqui de encontrar um vendedor ali, ó, tomando uma aguinha de coco gelada. Toma aqui nesse paraíso. Olha só isso, galera. É ou não é uma paisagem aí de tirar o fôlego, né? Areia branca, as dunas. Sol aí, lindo, céu azul. É o delta do São Francisco. Aqui, ó, entre os estados aí de Sergipe e Alagoas. Muito lindo, cara, um espetáculo da natureza esse lugar aqui. Agora tá chegando aqui no finalzinho do nosso passeio, né? São 140 quilômetros até Brejo Grande, que é essa cidade que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, né? Foi a opção que eu fiz. Ou, se vocês quiserem, podem sair aí de Maceió, capital do Alagoas. E são 140 quilômetros também até a cidade de Piaçamuçu, né? Que fica do outro lado do rio. Vocês podem sair no passeio por lá também. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueçam aí de clicar em curtir, tá? Isso é muito importante. Então, deixe o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não tá inscrito, inscreva-se no canal. Eu tenho vídeos aí com dicas de viagem toda segunda-feira aqui no YouTube. Se você, por acaso, já foi fazer esse passeio, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? Se você pretende fazer, tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aqui pelos comentários também, beleza? E eu deixo vocês aí com esse pôr-do-sol maravilhoso aqui no São Francisco. Até mais, galera. Obrigado aí por ter assistido. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita pra acompanhar a Toysetravel nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E clica aqui embaixo pra se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau.